E aí galera, maior vídeo aí pro canal, aí eu vou mostrar pra vocês aí o Tier 13 de Roboken, ok? Dá um giro aí. Um lugarzinho bacana aí pra vim passear aqui. Tem várias lojinhas, pessoal aí de robô. E aí o pessoal vem tomar uma cerveja. Divertir aí. New York. Um lugar bonito pra caramba. Pode descontrair. E aí? 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 Tchau.